Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de jogarmos mais um episódio de Hervestmon Back to Nature. Continuando aqui pela primavera do terceiro ano. E no último vídeo, galera, nós finalmente conseguimos vencer a corrida de cavalo. Ficou ali em cima da estante até um quadro desse momento de glória entre eu e o Chico. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a jogatina. Nesse vídeo eu espero encerrar a participação aqui na primavera. E aí para o próximo vídeo já vai começar o verão, né? Então faltam ainda 10 dias para mim fazer nesse vídeo. Bom, aqui estamos recebendo a visita do prefeito, ele que veio nos convidar para o Festival da Culinária. Mas eu não pretendo participar não, né galera? Eu acho meio chato esse festival aí. Fora que o item que eu preciso usar, né? A receita que eu preciso fazer para poder vencer o festival. Eu ainda não fui atrás, não está disponível para mim. Então nem adianta querer participar porque eu sei que eu não vou ganhar, né? Mas o grande problema aqui da gravação, galera, é que não tem planos para esse vídeo, né? Eu simplesmente vou jogar com vocês aqui. Se rolar alguma coisa de diferente eu trago para vocês. Se não, vai ser um vídeo bem simples, tá? Eu não sei nem se eu vou chegar a postar. Caso não tenha alguma coisa de inovadora e interessante para estar mostrando. Porque pelo que eu estou prevendo aqui, vão ser dias normais. Sem muitas... Sem praticamente nada de novo, né? Para mostrar. Então tá, galera. Estou finalizando esse dia 21 aqui. Foi um dia bem comum, como eu esperava, né? Mas foi bom porque teve colheita de nabo e batata. Mas eu já vou finalizar o dia por aqui. Então até agora tudo normal, né? Então tá, galera. Agora estamos no dia 22. Mais um dia bem tedioso. Não teve nada... Além do normal aqui. A única coisa diferente que eu estou fazendo... É parar um pouco para refazer a cerca aqui do pasto. Se bem que eu nem sei se eu vou usar esse pasto ainda. Depois desses tucos que estão quebrados aqui, eu substituo eles. Beleza. Eu não estou afim de ir lá no festival mesmo. Então já dá até para encerrar o dia já. Mais um dia tranquilo. Então tá, galera. Negócio é o seguinte. Hoje é dia 23, quarta-feira. Aí só para não passar em branco esse vídeo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer algo inédito aqui. Pelo menos nessa minha série, né? É algo inédito. Vou ali comprar umas farinhas. Pelo menos encher a mochila de farinha aqui, né? Então tá. Já enchei a mochila de farinha aqui. Então essas farinhas aqui eu vou presentear os doentes com elas, tá? Hoje não é aniversário de nenhum deles. O próximo aniversário vai ser só no dia 26. Mas mesmo assim, eu vou entregar para eles para ganhar um pouco de coração. Bem pouquinho, eu sei. Tá, vamos ver para quem que eu vou entregar aqui. É o Rog, tá com pouco. Vou entregar para o Rog mesmo. Então tá, galera. Já entreguei aqui. Vamos ver quantos corações ele tem agora. É, continua com pouco, né? Só ganhou um coração. Mas aqui é o seguinte, galera. Agora, geralmente, de início, né? Os doentes, eles não gostam de ser contratados para trabalhar na fazenda durante a primavera, tá? É por causa da festa do chá. Eles gostam de fazer festa do chá. Então, de vez em quando você pode até ser convidado para a festa e por aí vai. Mas se a gente tiver uma quantidade boa de corações com eles, e se a gente insistir muito também, pode ser que eles acabem aceitando trabalhar mesmo na primavera, tá? Então, eu vou tentar contratar eles aqui. Vamos ver o que vai rolar. Vou começar pelo que tiver mais corações. Tá, pode ser o stage. Esse azulzinho aqui. Vamos ver. Você veio para me oferecer trabalhos? Ali ele fala budum. Vou traduzir como budum mesmo. Eu gosto de trabalhar, mas... Mas aí eu não estaria disponível para a festa do chá. A festa do chá é para todo mundo. E nós não podemos fazê-la se não tiver todo mundo aqui. Vamos tentar convencer ele a trabalhar. Vamos ver se vai dar certo, né? Olha lá. Na quarta vez... Aliás, na quinta vez que eu fui falar com ele, ele já foi perguntar se eu preciso de ajuda. Tá, então vamos lá. Eu vou escolher cuidar dos animais. Eu acho que é a que eu menos gosto de fazer. Uma semana. Aqui sempre tem que ser uma semana, porque é o que compensa mais, né? Tá, beleza. Vamos tentar um por um. Vai ser um pouco demorado, mas vamos ver se vai dar certo, né? Então tá, galera. Consegui convencer todos eles aqui. E agora a tabela ficou desse jeito. Então, a partir de hoje, já conta oito dias. E aí, como eu pedi por uma semana, os dias vão contando aqui. Então serão sete dias que eles vão trabalhar, né? Então tá, é... Aí, no caso... Como eu já pedi pra eles trabalharem, na próxima vez que eu vier pedir, eles vão estar com a quantidade de corações reduzidas, né? Mas eu posso continuar entregando presentes pra eles, ainda mais quando for aniversário deles, pra ganhar uma quantidade boa de corações. E aí recupera tudo de novo, né? E aí todos eles eu coloquei pra cuidar dos animais, porque daí... Eles vão fazer tudo rapidamente. E é assim, eles primeiro vão alimentar, vão colocar comida pros animais. Depois eles vão tirar leite, tirar lã, pegar os ovos, pôr pra vender, escovar. Faz o negócio completo, mas é meio demorado, tá? Então, pela demora, às vezes não compensa muito estar contratando eles. E aí tem outras tarefas também, que você pode pedir, tipo, regar a plantação. Aí eles vão regar toda a plantação. E quando finalizar, eles ficam lá parados, esperando dar a hora de ir embora, né? Agora, se tipo, der umas... Se não me engano, é 10 horas da noite que eles acabam, se der umas 10 horas da noite, eles não tiver acabado de fazer o serviço, pode ser qualquer serviço, mesmo assim eles interrompem e vão embora, mesmo que o serviço não tiver acabado, entenderam? E a outra tarefa seria colher, fazer colheita na plantação. Então, se tiver alguma coisa pra colher, eles vão lá e colhem. Então tá, estamos agora no dia 24. Hoje... Tem festival hoje? Não, tava pensando que tinha. Então, assim que eu sair, eles vão aparecer todos enfileiradinhos aqui. Tá vendo? E aí eu não sei, pela quantidade de corações que eles têm, se eles vão fazer o serviço mais rápido, mais bem feito. Ou pode ser também que conforme a gente vai contratando eles muitas vezes, a qualidade do serviço deles vai melhorando com o tempo. Pode ser também. Aí eu posso ver que eles ficam dando voltas, de vez em quando eles demoram pra entrar na casa, pra fazer o que tem que fazer, né? Bom, eu vou fazer então as outras tarefas aqui que sobraram pra mim, né? Tipo, regar a plantação e fazer a colheita. E aí depois eu volto pra ver qual o serviço que eles estão fazendo, como é que tá o andamento do trabalho deles, né? Então tá, galera. Já passou do meio-dia aqui. Eu finalizei a colheita de pepino agora e eles já acabaram o serviço lá na... lá onde fica as vacas e ovelhas, né? E agora eles vão aqui pro galinheiro pra cuidar das galinhas. Então vamos ver se eles realmente fizeram tudo lá no celeiro. Ó, então tá aqui, ó. Tudo alimentado. Vamos ver. Eu só devia ter visto a quantidade de leite que eu tinha vendido antes pra ver se aumentou. Mas deve ter aumentado, né? Porque se eu tentar tirar leite das vacas aqui eu já não consigo mais porque eles já fizeram o serviço, né? É, e até que eles estão fazendo trabalhando de um jeito razoável, né? Mas é claro que também porque eles estão na sua totalidade aqui, né? Estão todos os sete duendes aqui. Mas não é toda vez que você vai conseguir contratar eles, né? Depende da quantidade de corações que você tiver com eles. Então agora vamos ver eles trabalhando no galinheiro. Mas o ideal seria esperar todos eles entrarem o problema é que eles ficam andando por aí, né? Ó, agora entrou o último. Vamos ver como é que tá o trabalho aqui dentro. Ah lá, eles vão carregando em saquinhos, ó. A comida. Ah, outra coisa. Eles não fazem assim, tipo pegar o leite, pegar o ovo e colocar na máquina pra transformar em maionese, tá? Eles vão vender o ovo direto. Mesma coisa vale pra lã e pra leite. É, uma coisa que... Uma dica aí caso vocês não sintam mais necessidade de tá vendendo algumas coisas. Tipo, eles estão aqui trabalhando. Eu posso muito bem pegar um ovo, dar de presente pra eles. Quem sabe assim, até vai recuperando já um pouco de... de coração com eles. Ah lá, aqui ele até deu uma dica pra mim de jogar pepino lá pro capa, né? Coisa que eu fiz lá nos primeiros vídeos aqui da minha série. E é bom que se você já recuperar o coração que vocês perdeu com eles dando ovo ou dando... Ah, outra coisa que eles gostam essa é comida pra animais, tá? Tipo, ração pra galinha eles gostam de... Pera aí. Eles gostam de receber também. E aí é bom que depois você não precisa ir lá ficar comprando mais... mais farinha pra contratar eles de novo. Aliás, pra contratar de novo não. Porque contratar você vai conseguir de qualquer jeito. mas pra recuperar o coração que você perdeu. Aí vocês viram que algum deles já estão vendendo os ovos. Colocando pra vender. Esse daqui, ó. Ele já até acabou o trabalho dele. Ele tá aqui parado só cozinhando o galo aqui, né? Ah, é bem legal, né, galera? Mas eu acho que ajuda mais pra quem tá começando. E isso se vocês tiverem condições de ficar... depois indo atrás tendo que dar presentes pra eles pra conseguir carisma. É, até que é legal, né? Mas beleza. Então, vamos. Ó, mas eles já pararam de trabalhar mas ficou ovo, ó. Ficou ovo pra trás aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Então, galera, tá tendo mais uma colheita de Orange Cup aqui na estufa. E eu só não sei se eu vou continuar plantando dessa aqui. Não sei se vou plantar alguma outra coisa. Ah, e eu tô devendo trazer uma receita com essa fruta pra vocês também, né? Já já eu trago, então. Aí eu já aproveito e faço outras receitas. Ah, e tem três aqui, ó. Que eu colhi... Que eu reguei errado algum dia aí. E pelo jeito, então, só vai dar pra colher amanhã. Então, amanhã... Até amanhã eu decido o que eu vou plantar aqui na estufa a partir de agora. Então tá, galera. Vamos agora para a cozinha aqui. E a receita que eu tava devendo pra vocês, né? A receita que usa a Orange Cup é a receita de marmelada, cara. Eu acho que eu nunca nem fiz essa receita. Será que é algum tipo de receita que descobriram recentemente, cara? Não é possível. Então vamos lá. Receita nova. Marmelada vai usar panela. Açúcar. E como ingrediente, a Orange Cup Fruit. Beleza. Falhou? Ah, então eu tô seguindo a receita errado, hein? Tá estranho isso, hein, galera? Muito estranho. Bom, porque aqui eu tô no site da Wikipédia de Hervest Moon, né? Hervestmoon.fandom.com Tem a sessão de receitas aqui do jogo. Aí tem marmelada. Usa panela e açúcar. E como ingrediente, usa Orange Cup Fruit. Vamos tentar de novo? Realmente muito estranho isso, hein? Então vamos lá. Panela. Açúcar. Beleza. Vamos ver se agora vai. Não deu certo. Acho que eu vou ter que pesquisar em algum outro site, hein? Mas beleza. Vamos seguir para as outras receitas. Próxima receita vai ser... Na verdade serão três receitas de maionese, né? Seria quatro, mas aí eu precisaria de um ovo de ouro. Depois eu vou lá e vejo se eu consigo pegar o ovo, então. Então o primeiro vai ser maionese de tamanho S, né? Maionese pequena. E é a mesma maionese que a gente faz lá no galinheiro, tá, galera? Só que aqui a gente faz na cozinha. E conta como receita também, né? Então aqui eu vou usar mexedor de ovos, vinagre, ovo, mas tem que ser ovo normal, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui não, esse é excelente. Nossa, que sorte. Tem um normal aqui ainda. e óleo. Beleza, então tá aqui a maionese pequenininha. Agora vamos para a maionese de tamanho médio. É os mesmos ingredientes, né? Vinagre. Só que aí eu vou ter que usar o ovo good. Deve ser esse daqui. É, esse mesmo. Falhou também? Oh, beleza, hein? O que será que eu fiz que falhou? Não era para ter falhado, hein? Ah, eu esqueci do óleo. Verdade, cara. Nossa. Errei feio aqui, hein? Ainda bem que eu tenho um de sobra ainda. Caramba, três receitas que falharam já, hein? Que vergonha. Então vai óleo para não esquecer, né? E o ovo aqui. Então tá aqui a maionese um pouco maiorzinha, né? E vocês podem ver, galera, que apesar de ser receita de maionese, cada uma conta uma vez só aqui no total de receitas que eu já fiz, tá? Porque quando eu comecei agora eu estava com 31. Quando eu fiz a primeira maionese foi para 32. E agora com essa segunda maionese foi para 33, tá? Então quanto mais ali a quantidade de total de receitas mais porcentagem eu recebo. Agora vamos para a maionese L. Então usa whisky, vinagre. aí no caso o ovo tem que ser excellent que é esse daqui e o óleo Então tá aí a maionese L e apesar de a gente fazer essa maionese na cozinha, né? Cozinhando dá para vender ela também, tá? Ó, vocês viram que deu para vender? Eu só saí aqui agora porque eu quero pegar um ovo de ouro porque tem mais uma maionese para fazer Então tá, agora vamos para a maionese XL que é a maionese de ouro, né? Então tem que usar whisky vinagre o golden egg, né? que é o ovo de ouro que eu acabei de pegar e o óleo não, não peraí então tá aí a maionese dourada então tá chega de maionese agora vamos fazer agora miso soap uma receita até meio estranha vamos ver se vai dar certo vai usar panela faca pasta de miso de tempero, né? que seria miso paste beleza agora os ingredientes seguindo a receita aqui dá a entender que tem vários ingredientes mas você não é obrigatório usar todos, tá? você não é obrigado a usar todos seria bambu repolho cenoura milho berinjela pimentão cogumelo cebola batata abóbora peixe pequeno espinafre batata doce ou nabo qualquer um desses, tá? não precisa ser todos então vamos ver se vai dar certo o que eu tenho bastante aqui acho que cogumelo eu tenho bastante vou usar ele vamos ver se vai dar certo então tá aí parece que deu, né? tipo uma sopa só que é assim é igual na vida real quando você vai fazer uma sopa você pode basicamente colocar o que você quiser lá, entendeu? acho que essa foi a proposta aqui da receita no jogo, né? então tem vários ingredientes e você coloca aqueles que você quiser, né? desde que estejam dentro daquilo que a receita tá pedindo, né? não vai querer fazer uma sopa de morango colocar morango aqui aí não vai dar certo tá, agora Mixed Juice o suco misturado vai usar um mixer liquidificador e a faca não vai tempero, né? e aí eu vou vamos colocar agora sim tem várias frutas e é obrigatório colocar todas elas, tá? a primeira delas é morango abacaxi abacaxi uva cenoura eu acho que aí é mais legume, né? pepino repolho nossa, que beleza que ia ficar esse suco, hein? e uma maçã deixa eu ver isso aqui é maçã mesmo? não maçã é essa daqui deixa eu só conferir rapidinho aqui porque se faltar alguma coisa além de dar errado eu vou perder os ingredientes beleza acho que tá tudo certinho aqui então tá aí o suco misturado mais uma receita aqui, né? vamos pro próximo agora seria leite misturado, né? ah, interessante essa interessante até fazer uma depois da outra nesse caso, né? então tá leite misturado seria uma mistura de leite com frutas, né? é como se fosse assim você vai no barzinho pra tomar você pede um suco lá pro garçom e aí ele vai perguntar você vai querer o seu suco com água ou com leite a fruta com água ou com leite aí você escolhe então agora como nós fizemos o suco com água agora a gente vai fazer o suco com leite então vamos lá os mesmos utensílios aqui liquidificador faca e aí galera os ingredientes serão os mesmos, tá? só que vai ter que colocar leite os ingredientes então serão os mesmos só que tem que colocar leite ou você simplesmente faz o seguinte pega o Mixed Juice que você acabou de fazer e coloca o leite entendeu? então vamos achar o leite aqui vamos ver se vai dar certo aqui e aí deu basicamente a mesma coisa só apareceu dois pontinhos verdes ali no meio do não sei porquê tá legal vamos lá agora arroz mushroom rice seria cogumelo arroz receita bem simples não usa nem tempero nem utensílio vai usar um cogumelo e uma rice ball então tá aí uma mistura de arroz com cogumelo vai o próximo agora noodles eu acho que eu já fiz uma outra vez né eu vou até confirmar aqui é noodles eu já fiz então o próximo seria omelete então vamos lá frigideira e de ingrediente leite será que esse aqui é o último leite se for outro na roça vou ter que ir atrás demais ovo e óleo óleo eu vou ter que comprar beleza vamos ver se vai dar certo e aí como ingredientes adicionais vocês podem colocar bambu repolho cenoura queijo ali é legal milho berinjela peixe qualquer peixe né pimentão ketchup maionese cenoura batata abóbora batata doce trufa e sal mas aqui já deu certo né aí no caso se vocês vão supor você vai usar um omelete pra recuperar estamina esse esse omelete que eu fiz aqui que foi simples eu não coloquei nenhum ingrediente adicional recupera 50 de estamina agora se eu colocasse todos os ingredientes adicionais que eu falei pra vocês aqui agora aí recuperaria uma estamina melhor que seria de 82 tá deixa eu liberar espaço aqui então a próxima receita vai ser de nabos picados né piclet turnips então vamos lá vai usar faca vinagre e um nabo e aí como ingrediente adicional dá pra colocar tempero né açúcar sal e sói salsa então tá aqui os nabos picados próxima receita picles receita que vai utilizar pepino então né vai usar faca sal e um pepino e aí pode adicionar bom essa daqui não tem ingrediente adicional receita simples né é uns pepinos ali num pote e agora a preferida de muitas aí né pizza essa aí vai um forno rolo e de ingrediente essa aqui seria uma pizza de mussarela né porque vai queijo e aí farinha e ketchup esses são os ingredientes obrigatórios né mas aí tem muita coisa que você pode adicionar também tipo bambu cenoura milho caramba é ovo berinjela pimenta maionese cogumelo cebola abacaxi batata abóbora batata doce tomate trufa então tá aqui a pizza feita próxima receita essa eu comi ontem popcorn vamos fazer a famosa pipoquinha aqui vai utilizar frigideira eu prefiro fazer pipoca na panela né frigideira e milho tá e vocês podem adicionar também é ingrediente comum de pipoca né que seria manteiga e sal pra temperar então tá aqui a pipoca caramba essa mochila já tá cheia de novo vou dar a pipoca pra Karen aqui vamos ver se ela vai gostar gostou deixa eu vender essas maioneses próxima receita pudim de abóbora então aqui vai forno panela açúcar caramba eu acho que essa não vai dar pra refazer agora vou precisar tirar leite lá peraí é ovo tem vou precisar de leite mesmo então tá galera eu já volto aí tá então tá galera eu peguei alguns ovos e leite ali agora dá pra continuar com as receitas e eu tava fazendo pudim de abóbora então né então vamos lá de novo forno panela açúcar então vamos lá ovo leite e abóbora aí vocês podem adicionar mel ou vinho pra dar um sabor a mais aí próxima receita essa eu não sei o significado seria raising bread pão de pão de alguma coisa pão com geleia não sei não acho que não não é pão com geleia não então aqui é simples vai só pão e uma uva beleza ficou esse pãozinho aqui próxima receita omelete de arroz será que eu tenho óleo ainda eu acho que não hein cara eu acho que eu não vou ter óleo agora peraí então vai usar frigideira vamos ver se eu tenho óleo é não vou ter não vou ter que comprar o duro que hoje é domingo né então tá galera eu acho que até que deu pra fazer uma quantidade boa de receitas também né excelente cara sensacional total de receitas agora então ficou 46 é falta bem pouco pra atingir todas as 64 eu acho que seria 65 se aquela de marmelada desse certo né realmente marmelada foi a grande decepção né cara porque eu tive que ir lá é plantar a orange cup e tudo bem eu recebi dinheiro mas mesmo assim cara o objetivo de eu querer plantar era mais por causa pra ter o ingrediente pra fazer a receita e acabou que não deu certo né mas aí não é culpa minha né aí é culpa do do site aqui do revestmon que ensinou a receita errada vai saber se essa receita realmente existe também né então tá galera estamos no dia 28 agora eu acho que eu tô passando por um momento assim inédito que eu nunca realmente não tô lembrado de já ter passado por isso e alguma vez que eu tenha jogado esse jogo que é de ter três dias seguidos com com chuva cara nossa que beleza eu tô até próximo dia de sol eu vou acabar até esquecendo de regar a plantação porque eu nem lembro qual foi a última vez que eu reguei ah e hoje tem colheita de batata aqui como já estamos no dia 28 então não vai dar tempo de plantar até dá tempo de plantar mas não vai não vai dar tempo de colher batata acho que nabo também não daria tempo então só no verão agora pra mim plantar mais alguma coisa nesses canteiros né então tá galera eu fiz a colheita dos três coranje cups que estavam aqui ainda e aí eu resolvi plantar abóbora tá eu não sei nem porque que eu fiz isso acho que é porque até hoje eu vendi pouca abóbora então mas é uma coisa que nem compensa muito porque além de demorar bastante pra fazer a colheita depois tem que plantar de novo ainda então é um saco plantar abóbora cara não compensa muito mas deve dar um dinheiro razoável porque cada saquinho custa 500 golds então eu acho que dá um dinheiro razoável até então tá galera estamos agora no dia 29 hoje hoje tem mais uma colheita de nabo aqui esses canteiros aqui também não vou mais usar esse mês e depois ainda tem colheita de morango ainda hoje aí como não vai dar tempo de depois ter outra colheita também vou tirar fora os pés de morango ali e amanhã como já é dia 30 amanhã eu já planto tudo que vai dar pra plantar durante o verão até pra dar uma adiantada depois na colheita né então tá galera hoje então já é dia 30 último dia da primavera aqui então vamos ver vai ter essa colheita aqui de três canteiros de nabo pepino também já vai ter última colheita e é só né pra fechar bem aqui o mês da primavera então assim que eu terminar a colheita eu já vou lá no mercado pra comprar novas sementes e já deixar tudo plantadinho pra começar bem o mês do verão que vai ficar pro próximo vídeo tá galera então tá galera tô aqui com as cinco sementes que eu vou precisar então vamos lá vamos plantar tudo deixar tudo bonitinho só depois aí quando ficar tudo plantado regadinho certinho aí eu vou finalizar esse vídeo beleza então galera agora sim tá tudo plantadinho aqui então no próximo vídeo eu já começo a trazer pra vocês o verão tá então infelizmente vai acabar aquele porre de chuva que tava dando lá no caso dos duendes aqui hoje foi o último dia de trabalho deles também então no caso amanhã eu teria que fazer todo o trabalho deles né e também ir lá e já voltar lá na cabana deles pra recontratar eles depois mas como amanhã vai ter festival então não vai dar pra fazer isso eu vou ter que esperar só no dia dois pra poder recontratar eles eles ficam aqui cozinhando galo e quando dá umas 10 horas eles vão embora mas beleza foi bem legal jogar esse mês da primavera aqui e pode ser talvez que essa seja a última primavera que eu esteja jogando com vocês aqui tá mas de qualquer forma galera vou encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram mesmo ajuda o canal aí curta o vídeo compartilha com seus amigos e se inscreva para poder ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair depois beleza então galera mais uma vez grande abraço a vocês muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo falou tchau